Música Bem, a cinética química é a parte da química que estuda a velocidade de uma reação química e essa velocidade pode ser conceituada como tempo gasto pela reação para que esta se realize então uma das relações que nós podemos usar para a velocidade média da reação é que segue na tela que diz que Vm de velocidade média é igual a Δc sobre Δt onde Δc é a variação da concentração, ou seja, a concentração final menos a inicial e Δt é tempo final menos o tempo inicial, variação do tempo também podemos dizer que a velocidade média é Δm sobre Δt onde Δm é massa final menos massa inicial e Δt é tempo final menos tempo inicial, ou seja, a variação do tempo ou ainda a velocidade média é Δn sobre Δt, onde Δn é número de mol final menos o número de mol inicial e Δt, variação do tempo, tempo final menos o tempo inicial graficamente podemos visualizar uma reação química da seguinte forma no eixo y representa a concentração ou a massa ou o número de mol e no eixo x o tempo então no tempo zero a concentração de reagentes é a máxima possível como visualizamos na tela, enquanto que a dos produtos é zero a medida que o tempo passa, a concentração dos produtos vai aumentando e a concentração dos reagentes vai diminuindo e aí nós vamos ter que a velocidade média em relação aos produtos é sempre positiva pois os produtos com o passar do tempo vão aparecendo enquanto que a velocidade média em função dos reagentes é sempre negativa pois com o passar do tempo a concentração dos reagentes vai diminuindo então para uma reação genérica A, A mais B, B, formando C, C mais D, D onde A, B, C e D minúsculos representam os coeficientes e A, B, C e D maiúsculos são os reagentes dos produtos eu posso dizer que a velocidade média da reação seria a velocidade média de A sobre o coeficiente dele que é o A que é igual a velocidade média de B sobre o coeficiente dele que é o B que é igual a velocidade média de C sobre o coeficiente dele que é o C que é igual a velocidade média de D sobre o coeficiente dele que é o D lembrando que a velocidade média em função dos reagentes tem o sinal negativo e a velocidade média em função dos produtos tem o sinal positivo esses sinais só nos mostram um ponto de referência reagentes negativo, produtos positivo condições fundamentais para que uma reação ocorra são duas, afinidade química e contato físico afinidade é quando os reagentes têm alguma coisa em relação à afinidade por exemplo, eu não posso botar um gás nobre reagindo com ácido porque gases nobres e ácidos não apresentam afinidade eu não vou botar dois ácidos reagindo porque a afinidade deles também não existe então, por exemplo, um ácido e uma base os dois têm grande afinidade e a reação vai ser veloz contato físico estudamos que para haver reação os reagentes devem entrar em contato portanto, eu tenho que misturar a substância A com a substância B portanto, se eu tivesse a substância A no tubo de ensaio A e a B no tubo de ensaio B deveria misturar as duas para que a reação pudesse acontecer condições acessórios nós temos duas, teoria das colisões e energia de ativação teoria das colisões é o seguinte nós temos dois tipos de colisões entre as moléculas reagentes as colisões efetivas, que são aquelas que formam os produtos e as colisões não efetivas que são, obviamente, aquelas que não formam produtos e energia de ativação, eu mostro para vocês o seguinte na tela toda reação tem reagentes formando produtos só que entre reagentes e produtos existe um complexo intermediário chamado de complexo ativado que é a região onde estão sendo rompidas as ligações dos reagentes e estão sendo formadas as ligações que formam, que dão origem aos produtos no exemplo, podemos ver H2 mais I2 complexo ativado está representado entre colchetes seria HH e I, sendo que a ligação HH e I estão sendo as duas quebradas e já estão sendo formadas as ligações que vão formar o produto HI formando dois HI graficamente, nós podemos visualizar aí na tela que o complexo ativado, gente, é a região mais alta o pico do gráfico, então o complexo ativado é a região da reação que apresenta maior quantidade de energia e a energia de ativação é a energia, então, necessária para que os reagentes atinjam esse complexo ativado como vocês estão visualizando no gráfico aí na tela Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma